a resposta às questões que, entretanto, os nossos participantes podem enviar utilizando uma ferramenta que têm no vosso ecrã, designada como QIA, de Questions and Answers. Nesta sessão também estará presente o Dr. Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que irá apoiar a interpretação para a língua gestual portuguesa. Já temos uma sala bastante composta e, portanto, vou passar a palavra ao Dr. Pedro Nuno Neto. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradeço uma vez mais ao INE o convite que me foi endereçado e esperar que todos se encontrem bem de saúde. Portanto, iríamos dar aqui início a uma primeira parte mais positiva e depois estarei totalmente disponível para as questões que os colegas participantes queiram colocar. Quando estamos a falar em trabalho colaborativo, à distância, e quando estava a preparar esta sessão, a primeira coisa que me fez, que me veio à cabeça, foi que trabalho colaborativo é nada mais, nada menos do que trabalho em equipa. Portanto, é trabalharmos em conjunto, com determinados objetivos definidos em conjunto e, sinceramente, não há muita diferença naquilo que é o trabalho colaborativo, quer seja em trabalho presencial, quer seja em trabalho à distância. Existem sim, depois, instrumentos que nós podemos utilizar que nos poderão ajudar numa fase de trabalho à distância, em teletrabalho, de manter este trabalho colaborativo. Agora, antes de entrar naquilo que seja o trabalho colaborativo à distância, eu acho que nós temos que assegurar primeiro que existe, efetivamente, um trabalho colaborativo ou um trabalho em equipa. Porque se já não houver esse espírito de trabalho em equipa antes do trabalho à distância, certamente que não vão ser as tecnologias que nos vão ajudar. Portanto, nós temos que regar a árvore pela sua raiz, para que ela possa crescer, portanto, e aqui a raiz do trabalho colaborativo à distância é o trabalho colaborativo. Ponto. Portanto, para haver trabalho colaborativo, e isto são regras que se aplicam, quer seja à distância e quer seja presencial, tem que haver um diálogo aberto entre as partes. Tem que haver um espírito de partilha de experiências, ideias e propostas. Tem que haver um foco muito grande em se manter atualizada a comunicação e, conforme referi em termos do diálogo aberto, é que todas as ideias são bem-vindas. A equipa trabalha num todo, portanto ela deve estar bem oleada em termos daquilo que são os objetivos e que são as responsabilidades de cada um e deverão trabalhar todos para um objetivo específico e bem definido. Se não houver esta pré-preparação, não são os instrumentos que nós temos ao dispor tecnológicos que nos vão ajudar a desenvolver tal competência colaborativa. Portanto, isto depende muito, essencialmente, daquilo que é também a predisposição de cada elemento das equipas para conseguir colaborar com o resto dos seus colegas. No ambiente virtual, em termos de trabalho colaborativo, existem algumas vantagens. Muitas vezes, muitas vezes, consegue haver melhores contribuições de alguns colegas. Conseguimos ter alguns pontos de vista alternativos e algumas habilidades complementares que possam gerar resultados que muitas vezes não são visíveis ou não seriam possíveis no trabalho presencial. Isto porque, no trabalho colaborativo à distância, temos que associar capacidade de trabalho em equipa à capacidade de autonomia e de responsabilidade de cada indivíduo. Portanto, isto, o trabalho em equipa, portanto, é um trabalho contínuo. É como se nós tivéssemos uma fábrica num sistema de produção em que todos nós somos fornecedores e todos nós somos clientes. Porque, a partir de um determinado momento em que nós fazemos uma tarefa que é da nossa responsabilidade, nós temos que saber passar essa tarefa para o nosso colega. Portanto, nessa perspectiva, eu estou a ser o fornecedor e o meu colega vai ser o cliente. De acordo com a forma como eu vou comunicar com o meu cliente, ele poderá não conseguir, por vezes, entender aquilo que eu estou a dizer. E isto, quer seja presencial, quer seja à distância. Portanto, no trabalho colaborativo nós temos que partilhar com o grupo as responsabilidades e as atividades. Tem que haver liberdade de expressão, temos que saber discutir em conjunto e encontrar soluções, é essencial. Tem que ser por base objetivos e procedimentos bem definidos, mas não podemos ser utópicos a pensar que esses mesmos procedimentos e objetivos não possam ser alterados. Nós devemos alterar sempre que for necessário e dentro daquilo que são os timings, os tempos de execução das próprias tarefas. No trabalho colaborativo nós temos vários desafios. Uma delas é a dispersão e as distrações, que podem resultar em percas de tempo. Dificuldades de aplicação de métodos de trabalho em grupo. Um grande problema que pode haver no trabalho colaborativo é a ausência de chefia ou de liderança. Este é um dos principais desafios daquilo que é o trabalho colaborativo à distância. Porque quando nós estamos num trabalho presencial, a nossa chefia, a nossa liderança, pode, de uma forma mais frequente e de uma forma presencial, detectar necessidade junto da sua equipa para fazer determinado tipo de ações corretivas. Quando estamos num trabalho à distância, existe esta ausência presencial por parte da chefia, o que faz com que tenha que ser desenvolvidas outras ferramentas para que esta chefia possa dar continuidade à sua capacidade de liderança dos projetos. Portanto, é um novo desafio para a liderança ou para os chefes de equipas. Pode também haver aqui alguma confusão em termos de funções a desempenhar. Isto normalmente eu costumo resumir isto é que muitas vezes as tarefas ficam num sítio que eu costumo chamar a terra de ninguém, o que é extremamente complicado. Portanto, e com esta nova realidade do trabalho à distância, nós devemos reforçar ainda mais o sentido da responsabilidade das tarefas, com quem é que essas tarefas estão e o objetivo que é pretendido e quando é que é pretendido. No trabalho colaborativo existem muitas vantagens, em algumas delas que é uma maior responsabilidade, uma partilha de experiências mais assídua e um aumento de produtividade. Alguns desafios que nós temos também neste trabalho colaborativo prendem-se, por exemplo, com problemas de coordenação ou membros que muitas vezes têm vontade de dominar, portanto existe aqui às vezes algum atropelamento de funções, portanto, e são desafios que nós vamos ter, vamos continuar a tê-los à distância. Portanto, as máquinas aqui têm que ser bastante mais olhadas, têm que ser bastante mais reforçado este sentido de equipa, porque se não, é assim, é facilmente nós podemos perder o sentido de equipa quando estamos à distância. Portanto, à distância, o trabalho colaborativo, é preciso nós focarmos numa maior articulação, é preciso nós termos mais momentos e pontos de briefing ou pontos de situação dos projetos, temos maior necessidade de planeamento e monitorização desses projetos, maior necessidade também de dar nome aos responsáveis pelas tarefas, e também temos que terem muita atenção que é diminuir aquele jogo do empurra, portanto, de uns colegas para os outros. Há questões que eu coloco também às minhas equipas, para tentar fomentar um bocadinho o espírito de trabalho equipa, que é dificilmente nós conseguimos fazer tudo sozinho, produzimos melhor em equipa, se as pessoas partilham ou não partilham o conhecimento, isto é uma grande dificuldade que existe, eu sinto sinceramente, em Portugal existe pouca partilha do conhecimento, as pessoas gostam muito de ficar com o conhecimento para elas próprias, isto não é trabalho equipa, nas minhas equipas, aquilo que nós devemos é que as pessoas partilhem ao máximo toda a informação, porque só assim é que nós conseguimos melhorar a produtividade. Porque senão muitas vezes quando eu não partilho, não estão a ajudar as outras pessoas a perceber o trabalho que pode ser desenvolvido, e muitas vezes o que vai acontecer é que vai acontecer sempre voltar esse trabalho para mim, portanto, e eu ter que fazer novamente aquele trabalho que os meus colegas poderiam fazê-lo, mas não o fazem porque eu não estou a partilhar os meus conhecimentos. Portanto, se eu ouço o colega ou se comunico bem com o colega, naquela relação de fornecedor-cliente. Portanto, alguns desafios do trabalho em equipa, do trabalho colaborativo é a ausência de confiança, algum medo de conflito, falta de comprometimento de alguns colegas, algum evitar responsabilidade, e também alguma falta de atenção aos resultados. Há aqui questões que têm a ver com o foro pessoal de cada colaborador, há aqui questões que têm a ver com aquilo que são as dinâmicas da própria chefia ou liderança, e na motivação das equipas para a partilha. Eu vou passar agora aqui dois anos muito simples, portanto, em termos de trabalho em equipa, às vezes nós temos o mesmo objetivo, mas, como não nos entendemos, portanto, estamos a dificultar a produtividade. Uma outra questão que eu vejo muito em termos das equipas, não estou a falar da administração pública, estou a falar no âmbito geral, que é, portanto, não vale, entre aspas, queimar os colegas, portanto, nós estamos no trabalho em equipa, estamos todos a apoiar uns aos outros. Ninguém nasce em assinado, nós temos que nos apoiar uns aos outros, para que se consiga atingir os objetivos. E também, eu gosto de resumir isto aqui, às minhas equipas, que eu nunca vi um tema sozinho, portanto, o trabalho de equipa é nós encontrarmos um ponto de entendimento, para que se consiga, em conjunto, encontrar as soluções. E isto, sim, é trabalho colaborativo. Nós podemos fazer isto à distância e podemos fazer isto de forma presencial. Em termos de uma questão que eu tinha referido ao nível daquilo que é o trabalho colaborativo e planeamento, e aqui está de uma forma extremamente simplista, existem vários instrumentos, vários softwares de planeamento de projetos, tentei resumir aqui de uma forma simplista, em termos daquilo que é uma folha de cálculo, e nós temos um processo, temos diversas tarefas, e temos que definir aquilo que são os timings certos para desenvolver cada uma destas tarefas, quem é que é a pessoa responsável por esta tarefa, a quem é que tem que reportar essa tarefa, quando e quem é a equipe de suporte para desenvolvimento dessas atividades. Isto é, às vezes tende-se a complicar aquilo que são os processos, mas isto, se nós respondermos um bocadinho, de uma forma simples, a este nível de planeamento, vamos conseguir, de uma forma rápida e visível, que todos percebam e consigam visualizar aquilo que é a sua responsabilidade e aquilo que é, portanto, o reflexo, ou quando é que nós temos que passar para os nossos colegas a informação que estamos a produzir. Portanto, é essencial nós listarmos as atividades, listar os recursos que nós necessitamos, obviamente que isto é o desafio que temos agora em termos de trabalho colaborativo, nós estamos a precisar de outros recursos que antes não tínhamos, listar o tempo que necessitamos para determinadas tarefas, os resultados que são esperados para cada uma dessas tarefas, os imprevistos, porque eles acontecem sempre, eu costumo dizer que nós temos que meter aqui algum coeficiente de segurança quando estamos a fazer o planeamento, quem são os responsáveis, os motivos da tarefa, quais são os benefícios e os períodos de troca de responsabilidades. Isto é essencial porque os períodos de troca de responsabilidade, que é o listar de recursos, vai direcionar-nos para aquilo que são alguns dos desafios dos dias de hoje em teletrabalho. Portanto, em termos de teletrabalho ou trabalho colaborativo à distância, nós devemos manter sempre de uma forma constante e regular a comunicação. Este é o principal desafio. Não há trabalho em equipas, não há trabalho colaborativo se não houver comunicação. Então, nós temos que promover sempre a comunicação com as nossas equipas por forma que se consigam atingir os objetivos. E aqui, reforçar algo que já tinha referido no outro webinar que foi desenvolvido, que é nós devemos comunicar por vídeo sempre que possível. E o vídeo, a comunicação por vídeo é sempre melhor e preferencial do que a comunicação por telefone, porque aproxima um bocadinho aquela relação que existe no posto de trabalho e comunicação por telefone é sempre melhor do que comunicação por mensagens. nós devemos procurar sempre nesta fase ser vistos e que nos vejam. Portanto, é importante esta comunicação por vídeo. Fazer pequenas reuniões, eu estou aqui a referir-me a reunião matinal, mas pode ser portanto em horas a culminar e nos dias a culminar, mas reuniões para nós conseguimos fazer pontos de situação relativamente aos processos que estão a ser desenvolvidos. Sempre que possível nós devemos gravar as comunicações por vídeo, as vídeos chamadas e disponibilizar aos membros da equipa, porque podem aparecer questões, podem aparecer dúvidas de interpretação, há colegas que depois não têm tanta vontade para voltar a questionar qual é que era a questão que estava em cima da mesa e aqui portanto nós conseguimos voltar atrás e conseguimos visualizar aquilo que ficou combinado na videoconferência. Portanto, a este nível inclusive eu diria que temos uma vantagem a crescida quando estamos em trabalho colaborativo presencial. Por outro lado, nós devemos ter um sistema de partilha de documentos. existe, portanto, aquilo que é mais utilizado é Dropbox, mas existem organismos que têm os seus próprios sistemas de partilhas documentais e que, portanto, deverá ser privilegiado sempre que possível essas ferramentas internas e não estas ferramentas mais transversais em termos daquilo que existe no mercado. É sempre necessário e quando nós estamos a falar em desenvolvimento de algumas tarefas essenciais, nós, por exemplo, enviarmos um e-mail a resumo dos assuntos tratados e os procedimentos a levar a cabo. Ao fim ao cabo, para minimizar as dúvidas e as questões que possam surgir no seio da equipa no desenvolvimento dos projetos. Portanto, isto tudo numa perspectiva em que nós devemos construir e não destruir, nós temos que comunicar como também gostaríamos de receber a informação e devemos criar uma ferramenta de monitorização de trabalho com os colegas. Pode ser uma folha de Excel, pode ser onde estão as tarefas e nós vamos partilhando essa folha entre os membros da equipa para todos terem presente a qualquer momento como é que está a fase de produção das diversas atividades. Nós, por exemplo, na nossa organização e também para manter uma conexão com a equipa, nós temos todas as semanas aquilo que nós chamamos a happy hour, portanto, onde todos os membros da equipa é aqui num período de mais de convívio e de promover todas as relações interpessoais entre as equipas onde são, onde em meia hora, portanto, nos juntamos e partilhamos aquilo que está a acontecer nestes momentos de teletrabalho. desenvolvemos também outro tipo de ferramentas e estamos sempre a comunicar com todos os colaboradores sempre que necessário para que eles mantenham a proximidade com as FIAS, portanto, portanto, daqui nesta perspectiva nós desenvolvemos instrumentos que são divulgados juntas as equipas, por exemplo, recomendações de teletrabalho, como trabalhar em casa, portanto, tudo isto são comunicações extremamente frequentes, todas as semanas está a haver orientações ou adaptações àquilo que são estas recomendações que vamos tendo e que vamos conhecendo e vamos partilhando uns com os outros. Por outro lado, criámos também para incrementar o trabalho colaborativo e um espírito maior de equipa um espaço em que as pessoas possam partilhar alguns momentos não relacionados com o trabalho, mas com aquilo que são as suas atividades mais lúdicas e que possam e querem partilhar com a restante equipa no sentido de haver esta maior proximidade. Quanto maior a proximidade, mais capacidade nós temos de desenvolver o trabalho em equipa, o trabalho colaborativo e, dessa forma, ultrapassar algumas barreiras que às vezes havia no trabalho presencial. Posso-vos dizer que, contrariamente àquilo que poderia ser expectável, conseguimos ter neste momento o maior espírito de trabalho colaborativo quando estamos a trabalhar à distância do que, muitas vezes, quando estamos a trabalhar de forma presencial. Portanto, em termos de práticas, aquilo que está a acontecer hoje é isto, é o teletrabalho, é a realidade de hoje e um outro desafio que deve ser colocado nesta perspectiva é que a base para o trabalho colaborativo é a confiança e a comunicação e aqui tem que haver uma confiança na execução habilitada. O que é que é esta execução habilitada? Nós partimos do pressuposto que as pessoas que estão a trabalhar connosco estão habilitadas para desenvolver o seu trabalho e poder transferir aquilo que é o resultado do seu trabalho para o seu colega que dará continuidade à mesma atividade. Portanto, isto são questões que depois eu vou pedir às colegas do INA para parquearem convosco. Há aqui uma regra muito base quando nós estamos a falar isto tanto serve para aquilo que são as reuniões em trabalho colaborativo presencial que é à distância. Nós quando temos trabalhos estamos a desenvolver algumas atividades de trabalho colaborativo trabalho em equipa mesmo à distância quando nós marcamos algumas reuniões de trabalho existe uma regra que é chamada a regra das duas pisas que é o número exato de pessoas para nós agregarmos numa determinada reunião é aquele número de pessoas que nós conseguiríamos alimentar com duas pisas porque senão muitas vezes perde-se a objetividade e a prática e os resultados que são pretendidos naqueles momentos de reuniões e nós já vimos e já falámos que naquilo que é o novo paradigma em termos de trabalho trabalho à distância essas reuniões são maioritariamente desenvolvidas de forma portanto também à distância através das videochamadas aqui nós devemos ter em atenção que devemos utilizar instrumentos e ferramentas que estejam acessíveis a todos os colaboradores e que não haja aqui alguma entropia portanto nos recursos que cada um tem ao seu dispor portanto com comunicação simples construtiva e frequente os desafios ao trabalho são fáceis de serem superados portanto basicamente aquilo que nós temos que fazer e o nosso desafio é pôr em prática devemos comunicar devemos comunicar com frequência aqui as lideranças e as FIAS deverão ter uma preocupação muito muito direcionada não só para aquilo que é a produtividade em termos daquilo que são as tarefas essenciais do trabalho mas também a liderança e também se vê por aquilo que é a preocupação com os colaboradores no sentido de se estão a necessitar de algum recurso de algum instrumento ou de algum conselho para que consigam desenvolver de forma correta e profissional as tarefas que lhes são adjacentes os ingleses utilizam um termo que tem duas leituras portanto aqui o termo em inglês que é o KISS e basicamente o que eles querem referir é que nós devemos tornar as coisas simples e curtas as mensagens devem ser simples curtas perceptíveis por parte dos colegas para que eles sejam entendíveis portanto nós devemos promover sempre que possível este espírito dentro das nossas equipas quando as reuniões presenciais perde-se muitas vezes demasiado tempo nas reuniões e não se sai com conclusões aquilo que eu vou notando e aquilo que deve ser a prática nos dias de hoje à distância é que as reuniões felizmente tendem a ser através das vidas chamadas mais curtas em que aquilo que são os resultados que são esperados e aquilo que é portanto aquilo que é decidido tem-se tornado mais simples e mais assertivo e é isso que nós devemos continuar a alimentar em traços gerais é isto que eu tinha para partilhar convosco reforço o sentido de que não existe aqui grandes alterações relativamente àquilo que é o trabalho colaborativo presencial ou à distância é somente a adoção de novos instrumentos e aqui estamos a falar de inovarmos no trabalho em equipa obrigado a todos e estou à vossa disposição para aquilo que entenderem muito bem doutor Pedro Neto muito obrigada pela sua apresentação podemos transmitir várias técnicas para tornar o trabalho colaborativo à distância mais eficiente e eficaz nós já temos aqui bastantes questões vamos tentar responder ao máximo número possível e vou perguntar desde já lançar a pergunta da Leila Serra como sensibilizar as lideranças para esta questão sem as lindrar isso é um desafio enorme isso é um desafio enorme há quem diga que os líderes nascem não se constroem eu não concordo com isso os líderes constroem-se e os líderes constroem-se de diversas formas ou por sua iniciativa própria ou quando não conseguem por sua iniciativa própria serão as equipas a forçar ao fim e ao cabo essa capacidade de liderança e aqui tem que haver um espírito muito grande de equipa que consiga reforçar de uma forma sempre positiva e construtiva junto dos seus líderes que é preciso haver decisões é preciso haver alguém que consiga ser o timoneiro portanto do barco que está a dirigir portanto às vezes situações mais práticas conseguiria dar uma resposta também mais prática uma vez não conhecendo obviamente as situações de uma forma particular torna-se difícil às vezes dar a resposta que pudesse ser aquela que mais iria de encontro à sua questão ela é extremamente importante nós temos muita falta de líderes só para vocês perceberem o meu meio está muito direcionado também para o meio empresarial eu costumo dizer de uma forma genérica que em Portugal nós temos 90% de patrões e 10% de empresários isto quer dizer que nós temos 10% de líderes à frente de empresas e temos 90% de não líderes à frente de empresas portanto o nosso sentimento é que estas pessoas precisam de nós e das equipas também para desenvolver a sua capacidade de liderança quando nós estamos frequentemente a barrar o seu desenvolvimento ou mais a criticar do que propriamente dar apoio construtivo obviamente que do lado de quem está a receber essa informação também tem que haver um espírito aberto para que consiga desenvolver essas competências se não houver nada feito costuma-se dizer é chover no molhado há situações que nós não vamos conseguir nunca alterar infelizmente portanto agora é um trabalho que demora tempo construir líderes mas sem as equipas também a ajudar também não os vamos ter portanto é um trabalho conjunto O Paulo Jorge pergunta numa equipa onde o trabalho colaborativo é pouco e a comunicação inexistente isto num ambiente físico e presencial como o que o que não está a acontecer a todos estando nós em teletrabalho não irá aumentar esta clivagem já existente como combater isto? Eu diria que o mais certo é isso portanto ou seja se nós já não temos espírito de trabalho em equipa trabalho colaborativo no ambiente presencial se estamos separados o mais provável que aconteça é que este este problema ainda vai ser infelizmente mais reforçado nós na nossa organização eu gosto às vezes de dar aqueles exemplos mais práticos na nossa organização são 300 colaboradores nós também lutamos diariamente por um trabalho colaborativo muitas vezes não existe por parte das equipas esse trabalho colaborativo aquilo que eu referi é que através de alguns exemplos que eu mencionei da comunicação por parte das FIAS ser reforçado por esta via de contactos permanentes entre os líderes de equipa com as suas equipas promover estas reuniões e estando à distância infelizmente estamos a constatar que tem havido mais apoio por parte dos colegas uns aos outros do que aquilo que havia quando havia um ambiente presencial portanto isto é um trabalho individual de cada um é um trabalho em que todos nós temos que combater o fim ao cabo este isolamento e através de algumas atividades que nós podemos desenvolver de forma de forma à distância como por exemplo aquele momento mais recreativo para trocarmos algumas experiências que nada tem a ver com o ambiente de trabalho mas com aquilo que é o nosso dia-a-dia nós muitas vezes podemos conseguir desenvolver um espírito de equipa portanto em algumas equipas que eu sinceramente não tinha espírito de equipa neste momento aquilo que estamos a constatar é que existe um incremento desse espírito de equipa através de um reforço de comunicação o Vladimiro Matias pergunta tendo em conta que o SEADAP impõe uma cota de funcionários que podem ter determinadas notas só podem existir N funcionários excelentes ou bons e que a progressão na carreira e o vencimento dependem eu peço eu peço desculpa para voltar atrás porque de repente cortou e não ouviu o raciocínio da questão vou responder vou perguntar novamente tendo em conta que o SEADAP impõe uma cota de funcionários que podem ter determinadas notas só podem existir N funcionários excelentes ou bons e que a progressão na carreira e o vencimento dependem dessa nota como é que acha possível conciliar isto com a motivação para a partilha de informação e saber entre colegas? Bem isto já nos leva aqui para questões mais políticas e do foro mais organizacional portanto é assim eu poderia dar a minha opinião mas normalmente os formadores ou os oradores não estão para dar só opinião efetivamente quando nós temos um sistema hierárquico muito rígido em que muitas vezes não se promove aquilo que é a competência no posto de trabalho obviamente que podemos correr os riscos podemos correr de haver uma maior desmotivação estão completamente em cima da mesa portanto ou seja o modelo que possa existir e aquilo que foi referido pelo colega é um modelo que efetivamente pode levar a que não haja promoção da motivação agora obviamente que neste momento nós não vamos alterar nem vamos conseguir alterar aquilo que é o modelo não existem modelos ótimos também atenção não há modelos ótimos há de haver sempre prós e contras relativamente àquilo que são o modelo A o modelo B esse foi o modelo que foi encontrado pelo organismo portanto é aquilo que infelizmente nós temos que ter em consideração eu sempre que possível e sempre de que mas não é possível neste 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 em alguns organismos sempre que possível nós prolejamos obviamente aquilo que é portanto aquilo que é produtividade e as competências normalmente mais do que muitas vezes as competências profissionais as competências comportamentais são essenciais a Madalena Calado pergunta que fazer quando colegas não têm em casa meios técnicos nem têm conhecimentos para utilizar os meios e as ferramentas pois isso é assim se nós não temos ovos nunca podemos fazer omeletes portanto ou seja ou há disponibilização de recursos ou então essas pessoas infelizmente estão fora da equipa de trabalho elas vão sendo consecutivamente colocadas à margem porque não conseguem interagir com as equipas não conseguem fazer as vidas chamadas portanto as duas uma ou existe uma disponibilização por parte dos organismos de meios suficientes eu referi nos slides dos recursos necessários para desenvolver este trabalho colaborativo ou então se não existe sinceramente não há volta a dar portanto ou seja essas pessoas vão ficar fora da equipa e isto é uma consciência que os organismos têm que ter se nós queremos ter verdadeiro trabalho colaborativo à distância e ele é possível e podemos produzir o mesmo ou mais do que aquilo que é o trabalho colaborativo presencial nós temos que promover a disponibilização dos recursos sem isso não há volta a dar senão uma pessoa vê exemplos como eu vi ontem nos noticiários de uma professora que tem que andar dois quilómetros para ter rede para poder dar a sua aula é impossível a Sara Timóteo pergunta como restituir a confiança própria e alheia a um colega que foi queimado por outros membros da equipa e agora sente dificuldade em participar no trabalho colaborativo pois eu já sabia que ali alguns dos slides poderiam causar este sentimento que podem podem são podem chocar um bocadinho porque infelizmente ou infelizmente acontece muito é assim quando há um sentimento por parte de um colega que foi entre aspas queimado aqui tem que haver uma uma sintonia muito grande com a restante equipa fazer voltar outra vez essa pessoa ao trabalho e tem que ser os colegas no seu todo porque se for só um ou outro colega a tentar em aspas fechar para que esse para esse colaborador voltar a entrar no espírito de equipa ele vai sentir sempre que esse sentimento é por parte de uma minoria da sua equipa de trabalho portanto isso vai ter que ser algo que vai ter que ser partilhado e vai ter que ser consertado entre a equipa toda e vai ter que haver um esforço um plano conjunto para que toda a equipa traga essa pessoa de volta à equipa portanto tem que ser um trabalho conjunto porque senão a manta vai ficar sempre de forma retalhada muito bem o Nuno Mimoso pergunta de que forma se poderá lidar com situações de colegas de trabalho que habituados ao facto de serem sempre a mesma pessoa a apresentar as propostas e as soluções estando eles próprios pouco preocupados com o seu rendimento laboral já para não falarmos em muitas vezes estes próprios colegas serão dispõem de categoria profissional superior e vencimento salarial Ora se bem que eu compreendi portanto é a apropriação um bocadinho para benefício próprio daquilo que é um trabalho conjunto isso infelizmente acontece muito e quando eu digo acontece muito não é só na administração pública é no privado em todo lado eu diria que isso é um bocadinho falta de capacidade de liderança e trabalho em equipa portanto muitas vezes estas pessoas fazem-se valer daquilo que é a produção do treinado de equipa e fazem dessa produção algo que é quase seu e só seu portanto infelizmente esta pessoa não vai não vai conseguir ter uma equipa no futuro a trabalhar para ele porque eu só consigo apoiar-me ou ter equipa a trabalhar comigo quando eu valorizo aquilo que é o trabalho deles nós nunca nos devemos apropriar para o nosso benefício de algo que foi produzido pelos outros portanto devemos sim isso reforça o nosso trabalho de equipa e a nossa capacidade de liderança no sentido de continuar a chefiar portanto eu diria que isso é um bocadinho uma pequenez de espírito portanto eu acho que sempre que houver oportunidade é de haver ali algum instrumento qualquer coisa que faça menção ao trabalho de ter sido desenvolvido pela equipa para que agora que estratégias é que podem ser desenvolvidas a este nível não sei com algumas assinaturas com algum relatório pré-assinado pela equipa que desenvolveu para que quem vai ler o relatório consiga perceber que aquele trabalho está a ser apresentado por alguém mas foi desenvolvido pelo resto da equipe Olá em relatórios o Paulo Jorge pergunta que não havendo comunicação por vídeo telefone ou mensagem a entrega de relatórios semanais sobre o que se fez está dentro da dinâmica da comunicação constante gostaria de ouvir a sua opinião acerca desta realidade pode estar pode estar um relatório pode ser feito de diversas formas portanto pode ser feito de uma forma em que nós podemos ter um instrumento de planeamento do projeto das atividades que vamos desenvolver em que cada pessoa vai vai descarregando entre aspas aquilo que foi o trabalho desenvolvido para que todas as outras colegas possam depois agarrar portanto nessa informação e continuar desenvolvendo o trabalho ou não havendo essa ferramenta de planeamento dos projetos um relatório um relatório que possa ser diário semanal dentro daquilo que são as principais atividades desenvolvidas e aquilo que foi atingido e desde que partilhado com todos não é? ou com a equipa quer dizer com todos com a equipa pode pode-se efetivamente promover esse espírito O Arthur pergunta boa tarde tenho assistido a diversos webinars Peço desculpa só Jesus Peço desculpa voltar atrás embora que nós não nos podemos perder demasiado com esses relatórios eles não podem ser nem devem ser distensos devem ser assertivos não devem ser ambíguos um bocadinho daquele espírito do último slide que eu coloquei do termo que os ingleses utilizam que é o KISS keep it simple and short ok? Peço desculpa Vais mal eu é que peço que avançou logo mas temos uma outra questão do Arthur portanto ele diz que tem para assistir aos webinars e em todos eles tem vindo a ouvir falar da falta da importância falar na importância da comunicação neste paradigma do teletrabalho sendo fundamental para o sucesso do trabalho a equipa e consequentemente da organização a minha questão é sobre como devemos atuar perante o não acompanhamento das hierarquias perante as soluções por exemplo hoje apresentadas obrigado eu tenho equipas que trabalham comigo todos os dias falo com as pessoas que estão mais próximas de mim todos os dias por telefone duas vezes por semana marcamos reunião por videochamada e aquilo que eu refiro às pessoas que trabalham comigo é quando eu não ligo para as pessoas me ligarem portanto aquilo que eu aconselho é não há o contacto por parte da chefia nesta monitorização então vamos nós reforçar a equipa da necessidade que temos de falar com com a chefia com a nossa liderança portanto já diziam os outros portanto se Maomé não vai à montanha a montanha vai a Maomé portanto temos que fazer o sentido contrário ok às vezes existe abertura atenção isto falar aqui um bocadinho de cor os colegas podem pensar portanto ok não conheces bem essa situação isso não se aplica efetivamente pode acontecer isso portanto às vezes não existe abertura efetivamente de parte da liderança para que haja esse contacto quando assim é portanto aquilo que nós estamos a constatar é que existe uma perda de liderança e uma perda de chefia há muita gente aqui a dar os parabéns pela sua apresentação o Paulo Gonçalves pergunta quando pretendemos a opinião de alguns elementos do grupo e partilhamos o pedido num grupo de rede social fechado e não obtemos resposta o que devemos fazer devemos reforçar é só isso reforçar 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 sermos persistentes temos aqui uma outra questão atenção peço desculpa persistentes e motivar para a resposta exato não desistir sobretudo não desistir se nós desistirmos dos nossos os nossos vão desistindo nós também qual a estratégia mais indicada para sensibilizar colegas que não pretendem colaborar em equipa e pretendem trabalhar sozinhas visto que o trabalho em equipa é sempre numa mais-valia para todos e para um trabalho mais coeso e eficaz se nós estivéssemos num ambiente de formação presencial eu fazia-vos um pequeno jogo uma coisa muito simples que ia demorar cinco minutos em onde as pessoas iam constatar que trabalhar em equipa só traz benefícios efetivamente nós temos um exemplo quando nós fomos a uma final Portugal a seleção de Portugal quando foi uma final do europeu em França nós provavelmente não tínhamos a qualidade individual dos jogadores de uma equipa francesa não estávamos fora do nosso ambiente no entanto nós felizmente conseguimos vencer a final e só só com uma simples atitude trabalho em equipa e nós conseguimos esse trabalho em equipa conseguiu reforçar-se com a saída daquilo que supostamente era a mais-valia individual portanto às vezes quando nós temos algumas estrelas connosco que querem sobressair e querem fazer elas o trabalho todo retiramos competência ao trabalho em equipa portanto as equipas quando nós trabalhamos individualmente eu diria que no trabalho em equipa a relação matemática de um mais um não é dois é sempre dois vírgula qualquer coisa três quatro nós se for bem planeado nós conseguimos atingir sempre melhores resultados e isto é algo que tem que ser fundamento tem que ser fomentado dentro das nossas equipas tem que haver algumas dinâmicas de trabalho em equipa tem que haver alguma demonstração consecutiva de que trabalhar em equipa traz mais resultados existem práticas muito simples que se for necessário partilharei convosco um ou outro jogo tão simples que se consegue demonstrar às pessoas que trabalhar em equipa é mais vantajoso obviamente que nós ficamos depois sempre presos e dependentes daquilo que é a predisposição de cada um mas pronto o Álvaro Matos pergunta no atual contexto percebo a pertinência do trabalho colaborativo à distância que julgo em alguns casos veio para ficar mas o modelo ideal de trabalho não será um mix de teletrabalho e trabalho presencial certamente que sim certamente que sim nada substitui a presença nós somos um povo presencial de afetos portanto quem nos retira isso retira muito daquilo que é nossa essência enquanto seres humanos enquanto pessoas de relações portanto o trabalho colaborativo à distância é possível traz benefícios mas não substitui no seu todo o trabalho algum trabalho presencial portanto eu acho que se nós quando sairmos portanto deste flagelo que está a assolarmos portanto e saímos reforçados no sentido em que podemos ter mais trabalho à distância mais teletrabalho que ele é possível consegue-se produzir mas mantendo pontos de contacto presenciais e isso certamente que trará vantagens eu também sempre tive muito isto também entrando-nos aqui um bocadinho naquilo que é estas lógicas da formação também que o Ina tem a sua vocação e eu também fui dirigente associativo desenvolvíamos muita formação e eu sempre fui mais defensor do modelo de Be Learning do que somente de E-Learning ou seja de haver momentos presenciais de troca de experiências é totalmente diferente nós estarmos a reunir uns com os outros e a ver aquilo que são os sinais que cada um transmitem e desenvolver a nossa comunicação com base nesses sinais e dessas necessidades que as pessoas vão manifestando portanto concordo plenamente devemos sempre que possível manter um mix entre trabalho à distância e trabalho presencial falámos muito em liderança e a Celeste Carvalho pergunta faz sentido falar em perfil de um líder? Existem várias teorias que vão definindo perfis de líderes existem vários tipos de líderes e os vários tipos de líderes têm resultados muitas vezes próximos uns dos outros aplicando estratégias diferentes há líderes que são mais colaborativos há líderes que são mais autoritários ou seja se me perguntarem qual é que é o líder que eu gostaria mais de ter comigo é obviamente e já que estamos a falar em trabalho colaborativo é o líder colaborativo portanto aquele que apoia que ajuda que monitoriza que ensina portanto para mim esse é aquele líder que vai tentar perdurar mais no tempo e falando falando sobre liderança um desafio também a Ana Cameiro que diz como recrutar dirigentes que sejam verdadeiramente líderes eu diria que às vezes só pela experiência de outras atividades que eles tenham tido ou de outros projetos que tenham desenvolvido e que tenham demonstrado essa capacidade de liderança e assim também vos quero dizer que o bom líder é o resultado de boas equipas portanto portanto é assim nós para termos um bom líder é importante não só atenção não só mas há uma porcentagem significativa da responsabilidade da equipa da equipa a ajudar eu estou a levar permanentemente problemas ao meu líder para o meu líder resolver ele não vai ter capacidade para desenvolver a sua capacidade de liderança vai ter que tentar a resolver os problemas se eu tender a levar o problema mas já há algumas possíveis soluções o que é que eu estou a fazer ao meu líder estou a ajudá-lo a tomar decisões estou também a atuar de uma forma criativa de uma forma construtiva portanto tem que ser um trabalho em conjunto agora recrutar bons líderes nós nunca sabemos eu costumo dizer que nós nem nós próprios nós podemos confiar porque hoje estamos a atuar de uma forma amanhã estamos a atuar de outra não sabemos o que é que se passa na nossa cabeça portanto ele pode ser um bom líder numa treinada de tarefa e não ser um bom líder noutra de tarefa ou seja não quer dizer que um bom jogador de futebol venha a ser um bom treinador portanto é uma questão de nós colocarmos um anúncio nos jornal e bons líderes procuram-se não sei não é fácil pois é sim a Ana Bela Sequeira diz que ouviu falar e o doutor Pedro falou disso em reuniões de lazer tendentes a motivar os grupos de trabalho tem algumas ideias que possa partilhar sobre o assunto? nós desenvolvemos todas as semanas conforme eu referi uma coisa muito simples muito curta meia hora onde todos os colaboradores que estejam disponíveis àquela hora nem todos estão disponíveis obviamente mas que todos estão disponíveis àquela hora entramos numa sala de videoconferência e a regra é não falar de trabalho não misturar aquele momento é o momento para estarmos uns com os outros é aquele momento em que às vezes as pessoas têm no trabalho presencial de ir beber um café e dizer o que é que aconteceu ontem o que é que o que é que vais fazer amanhã é esse momento nós já falámos sobre isso mas foi ao contrário ou seja pessoas que não têm os meios para poder estar em teletrabalho a Isabel Teles pergunta e o que fazer quando as pessoas têm meios e não os utilizam bem eles podem não utilizar por duas razões ou porque não sabem não é? e aqui é algo que tem que haver um reforço no desenvolvimento das competências ou seja através de projetos formativos que já poderiam ter sido feitos não é? portanto normalmente quem vai para o mar a petrecha se enterra portanto é um trabalho que o INE até já tem vindo a desenvolver ao longo de muitas décadas portanto portanto que já estava disponível portanto estas soluções portanto ou pode ser porque não saber ou pode ser porque não quer utilizar os seus recursos muitas vezes até recursos pessoais o seu computador pessoal é em benefício daquilo que é o trabalho conjunto eu acho que neste momento nós não estamos numa fase se for esta situação de individualismos portanto nós estamos numa fase em que temos que utilizar os recursos que efetivamente estão a nos expor quer sejam nossos quer sejam da organização para conseguimos atingir os objetivos que são pretendidos porque isto não é dos outros isto é de todos nós ok nós não vamos ter tempo para responder a todas as perguntas são muitas mas vamos vamos lançar uma última qual é a estratégia mais importante para motivar o espírito colaborativo num contexto de teletrabalho e em tempos de pandemia com todos os receios e angústias que lhes são inerentes eu diria que passa muito pela comunicação passa muito isto a motivação à distância nós sempre tivemos isto nós sempre tivemos um amigo que tinha um problema uma questão precisava ficar motivado e que nos liga para sentir aquele calor aquelas aquelas palavras que o possam retirar portanto algum fator de desmotivação portanto isso sempre se fez por telefone num amigo e é aquilo que tem que continuar a acontecer portanto o líder que está atento é aquele líder que percebe de um contacto com o fonema e eles tem que ser tem que ser mais assíduos nos dias de hoje que percebe ali algum foco eu costumo dizer alguma dor e que depois num fórum mais particular nós podemos estar aqui numa conferência com a equipe estamos 10 12 pessoas e conseguimos perceber que há o que se passa com o colega A, B ou C e logo de seguida aquilo que nós temos que fazer efetivamente é contactar de uma forma individual esse colega tentar perceber o que é que está a acontecer e de que forma é que ele ou a restante equipa pode ajudar caso seja essa situação possa ajudar a ultrapassar alguma dificuldade este nós temos diariamente visto exemplos enormes de solidariedade por esse país fora por esse mundo fora portanto e é nestas alturas que nós devemos apoiar e estar mais presentes e nós podemos estar presentes mesmo estando distantes ok estamos a um clique de um telefonema portanto é simples temos aqui o fazer Muito bem nós temos mesmo que terminar já passaram das 16 horas mas eu antes vou lançar um inquérito e pedir aos participantes para fazerem uma apreciação sobre a sessão avaliar pelas múltiplas questões que foram colocadas acho que houve bastante interação e peço imensa desculpa aos participantes por não conseguirmos responder a todas haverá certamente outras oportunidades damos por encerrado este webinar sobre o trabalho colaborativo à distância em nome do INA eu faço o agradecimento uma vez mais ao doutor Pedro Neto pela disponibilidade e pela partilha das suas experiências e dos seus conhecimentos de como tornar o trabalho colaborativo mais eficaz um agradecimento um agradecimento também especial ao doutor Luís Oriola pelo apoio na interpretação para a língua gestual portuguesa ao Walter Gouveia que nos esteve a dar apoio técnico na concretização de mais um webinar de referir que iremos enviar um certificado de participação por e-mail e disponibilizaremos todas as gravações dos webinars no nosso canal do Youtube nós regressaremos e o próximo webinar é já no próximo dia 12 de maio terça-feira e será sobre o tema da Covid-19 riscos oportunidades e paradoxos para a gestão do conhecimento connosco vai estar Pedro Gomes Sanches do Gabinete de Planeamento e Estratégia do Instituto de Segurança Social uma boa tarde a todos e um bom fim de semana e obrigada por terem estado presentes